Música Olá minhas bonitas e bonitos, olha eu aqui respondendo de novo e bora lá continuar a responder as perguntinhas A pergunta de agora é da Rose Santos Ela colocou, Oi bonita, quero saber se você aí na sua cidade, as pessoas que já sabem que você é blogueira Já foi reconhecida na rua, manda um beijo para Pernambuco Um beijo minhas bonitas de Pernambuco, a cidade que meu pai nasceu, meu pai nasceu em Tapetim, no Pernambuco O meu sonho é conhecer Pernambuco, então é muito bom saber que vocês aí estão me acompanhando Com as bonitas lá do Pernambuco me assistindo no Youtube Então bonita, é aqui na minha cidade, a minha família, né, todo mundo sabe que eu sou blogueira, sou Youtuber Meus amigos sabem também, e se eu já fui reconhecida uma vez, eu estava indo para a casa da minha avó E eu estava indo com a Mel e parou duas moças, eu acho que era mãe e filha, eram mãe e filhas E elas pararam e ficaram olhando para mim, aí eu olhei para ela, eu falei, vocês estão olhando para mim? Aí eu olhei para ela, aí ela comentou com a mãe dela, ela falou assim, ai mãe, é ela Aí a mãe dela falou assim, não, não é não, não é ela não Aí a menina falou assim, é ela sim mãe, olha só a cachorrinha que fica aparecendo no Youtube Então ela sabe reconhecer o caso da Mel Foi um momento muito engraçado porque eu olhava para elas com vergonha e elas olhavam para mim com vergonha E eu falei assim, ah, então eu já fui para a minha avó e elas ficaram naquela e eu fiquei na minha também E uma vez na igreja, eu estava na igreja no culto e teve uma menininha que ficava olhando para mim Eu já conhecia também a Nicole, ela ficava olhando, dando risada E aí quando a minha mãe foi no banheiro, a irmã dela falou assim, ai, a minha irmã não para de ver os vídeos da tua filha Ela fica 24 horas vendo os vídeos da tua filha no meu celular, ela adora a tua filha e eu nem sabia E aí quando eu fui depois no banheiro, depois que acabou o culto, eu falei, oi bonita E ela ficou toda feliz, eu dei um beijinho nela e ela também reconheceu Também eu fui na loja sem pagar uma fatura e aí tinha uma moça, né, ela falou assim Ah, e ela sim, pede para tirar uma foto com ela E aí tipo, eu olhei assim, ela ficou olhando, eram duas moças, mas elas não chegaram e me pediram Claro que se ela chegasse, com certeza, eu vou tirar foto com as minhas bonitas E também eu não vou chegar, né, oi bonita, você quer tirar foto comigo? Não, então eu fiquei na minha, eu fiquei quieta, eu fiquei tímida também E é isso A próxima pergunta é da Ellen Underline, meu enxoval, ela fez a seguinte pergunta Sabrina, você tem vontade de ter filhos? Sim, eu tenho vontade de ter filhos Quais nomes você daria? Menina e menino? Gente, se for menina, já está decidido, eu quero uma menina É Ana Clara o nome dela E se for menino, eu sonhava com o nome Éder Júnior Éder é o nome do meu marido, eu ia colocar Júnior como se fosse filho Então, se for menina, eu quero Ana Clara E se for menina, eu estou pensando ainda em colocar Éder Júnior Em homenagem ao meu marido A próxima perguntinha é da Casinha da Luana, ela fez a seguinte pergunta Beijo, Casinha da Luana Oi, Sá Você pretende se formar em algo? Qual a sua idade e do seu marido? Então, bonita, eu já sou formada em logística Como eu trabalhava, sempre trabalhei na área da logística, na área de comércio exterior Eu já fiz a faculdade no ramo Me arrependi um pouco porque não era o que eu queria Não me identifiquei, não gostei muito Pretendo sim fazer outra faculdade, está nas mãos de Deus Eu pretendo fazer ou publicidade, ou marketing, ou jornalismo Meu tio fala que sempre, desde quando eu era pequena, eu tinha que ter feito jornalismo Porque eu gosto de falar pra caramba Mas está na mão de Deus Deus é que sabe o meu futuro E o que Deus preparar pra mim, o que Deus achar melhor pra mim, eu vou fazer E agora, se eu for fazer outra faculdade, eu vou buscar a guia de Deus Vou buscar pensar bem Porque ver algo que eu queira de verdade pra poder fazer E qual é a minha idade? Eu tenho 21 anos Vou fazer 22 anos agora, dia 3 de dezembro E o meu marido tem 24 anos Vai fazer 25 agora, dia 16 de fevereiro Uma dica que eu dou pra vocês Você que está acabando o ensino médio E não sabe qual faculdade você vai fazer Não vai de impulso, não vai pela cabeça dos outros Ah, porque minha amiga vai fazer o que eu vou fazer Para, pelo menos um ano Gente, você é nova, você tem tempo pra pensar Para, pense, fala assim Vou fazer essa faculdade, será que é bom eu fazer? Será que eu vou gostar? Então, para e pensa, pra depois você decidir Não vai direto do ensino médio Sem ter a decisão de que faculdade você vai fazer Eu fiz isso e me arrependi muito Ora, se você já está no ensino médio Já sabe a faculdade que você vai fazer Já ama de paixão Então, vai com tudo A próxima pergunta é da minha bonita Arroba, cadecora A Camila, ela tem canal aqui no Youtube Eu vou deixar o canal dela aqui no Youtube É uma dona de casa super dedicada Ela faz vários vídeos de maquiagem Ela tem uma boutique também Gente, é tu na casa dela toda Faxina doidado Vlog de faxina Vlog do dia a dia É muito legal, gente Eu vou deixar aqui na descrição do meu vídeo A pergunta dela é a seguinte Quando vai sair o tour da linda cozinha? Manda beijo pra mim Um beijo, minha bonita Te adoro Minha amiga Eu já estou até com vergonha Desse negócio do tour na minha cozinha Porque todas as vezes que eu coloco O vídeo de comprinhas As meninas ficam pedindo pra me fazer tour na minha cozinha Eu vou fazer o tour na minha cozinha Só que eu estou Terminando de instalar as minhas prateleiras Porque eu já mostrei aqui no meu vídeo de comprinhas Que eu comprei umas prateleiras pra colocar na minha cozinha Então demora um pouco Porque tem que pintar Tem que lixar Tem que vernizar E eu vou fazer o tour na minha cozinha Então é só eu instalar essas prateleiras Que eu já vou fazer Não, eu ia até pintar meu fogão de rosa E já aproveitar pra fazer o tour na cozinha Com o fogão rosa Só que não Eu vou pintar meu fogão sim Só que eu vou fazer o tour na cozinha primeiro E depois eu mostro pra vocês ele pintadinho Se vocês quiserem Eu posso fazer o tour Mostrando como que ele ficou na cozinha Depois de pintado E pode deixar, minha bonita Que vai ter sim O tour na minha cozinha O tour na minha casa O tour no meu quarto pequeno também Vocês vão ver Então vai ter tour em tudo A próxima pergunta é da bonita Marcela Raíssa 1 Com quantos anos você casou? Recebeu muitas críticas por sua decisão? Manda beijo, lindona Um beijo, Marcela, minha linda Ela até mandou esses dias um direct pra mim Falando que tá se esperando muito em mim Que também vai casar Então é muito bom saber Que eu tô ajudando as meninas que vão casar Você que é dona de casa Tô inspirando vocês em algo Então amiga Eu casei com 19 anos Eu casei em setembro Dezenove anos E em dezembro eu fiz 20 Pra mim Não mudou muita coisa Porque que nem eu falei anteriormente Eu era mais de casa Eu sempre trabalhei Então nos finais de semana Eu gostava de ficar mais na minha casinha Saia Mas ia pra igreja Com o McDonald's Tem muita gente que fala Nossa, tem mó nova Casou Caramba Era pra tu tá aí Nas festas Nas baladas Tu não se arrepende Aproveitando a vida Gente, eu não me arrependo Porque eu sempre tive uma vida assim Mais tranquila Mas você Que tem uma vida agitada Que gosta de passear Que gosta das baladas Você é feliz do jeito que você é Eu Não me arrependo As pessoas criticam Porque as vezes falam Que eu sou muito nova Pra ser casada Muitas pessoas Quando chegam assim nos lugares E falam Ai, tu é casada Ai meu Deus Tu já é casada Meu Deus Quantos anos tu tem Eu falo Ai eu tô com 21 Nossa, eu pensava que tu tinha 15 anos Ai, mas tá nova também Tu não se arrepende não De ter casado assim tão cedo Então eu não me arrependo Vem as críticas assim Mas digo É o que eu decidi pra mim É o que eu quis pra mim A próxima pergunta É da bonita Mayara Kelly FC Ela perguntou Sá Qual o seu maior sonho? Ai amiga Só pode ser um Não pode ser mais de um Gente, eu tenho vários sonhos O primeiro sonho O meu maior sonho É poder reformar a minha casa Terminar Porque agora já tá na parte mais de De acabamento da minha casinha Deixar do jeitinho que eu quero Poder fazer tudo do meu jeitinho Esse no momento Tá sendo um dos meus sonhos O outro sonho Que Deus entre na mente E no coração do meu marido Toque o coração dele Pra ele poder me ajudar Mais um pouquinho Nos serviços de casa E o outro sonho É ter a minha Ana Clara A minha bonita É, tem muitos sonhos Que a gente tem Mas no momento Esses são os meus três sonhos Que Deus continue abençoando O meu casamento A minha vida A minha casa E acrescente mais a mais Cada dia mais Mais amor Mais sabedoria Mais paciência Nos nossos corações A próxima pergunta É da casinha da Lu Ela fez a seguinte pergunta Oi lindona Gostaria de saber Quanto tempo você é da CCB E seu esposo também é? Sua família? Manda beijo Beijoca casinha da Lu Eu sou da CCB Desde quando eu me conheço Por gente Então desde quando eu nasci Eu sou da CCB Eu me batizei em 2012 Mas eu sempre frequentei Desde pequenininha Me escuto de jovens Tudo Meu esposo também Desde que nasceu A família dele também É toda da graça Ele é músico Ele toca violino Então a minha família Todinha é da CCB Eu sou filha da promessa Também Porque isso é um testemunho Muito longo E se eu contar aqui Vai ser muitas horas de vídeo Vou resumir só um pouquinho Minha mãe se batizou Através de mim Porque ela estava Num processo difícil de Como se diz Pra ter Eu na hora de nascer Ela teve pré-eclâmpsia E o médico mandou escolher Chegou no meu pai E mandou escolher Entre a minha mãe Ou a filha E ele falou assim Ah meu Deus Eu faço tudo pra salvar as duas Mas se não der pra salvar Salva a minha esposa Porque ela pode me dar mais filho E minha mãe não sabia O que estava acontecendo com ela Mas Deus já tocando No coração dela Ela falou Não é normal Eu ficar nove dias internada Pra ter a minha filha E a pressão subindo Subindo, subindo E ela fez um voto Se saísse tudo bem do hospital E não acontecesse nada com ela E Deus salvasse as duas Ela se batizaria na CCB E Deus concretizou E daí quando eu tinha Quatro meses Ela foi Se batizou na CCB E desde então Eu sou da CCB Desde criancinha Desde bebê Nós estamos aqui até hoje E somos da graça A parte da minha mãe Todinha É da CCB A parte do meu pai É católico A última pergunta É da Julmedeiros Ponto 98 Beijos Julmedeiros A paz de Deus Ela também é da CCB Ela perguntou assim Queria saber Como se sente Sendo tão dedicada Ao seu lar Tão cuidadosa No mundo Em que isso está sendo Tão raro Até mesmo Com algumas outras mulheres Falando Que nós donas de casa Somos escravas do lar Você já recebeu Esse tipo de crítica Ou sempre só estão Te elogiando Por ser tão cuidadosa Essa pergunta Já me perguntaram Eu respondi mais ou menos Mas eu vou responder de novo Como eu me sinto Eu me sinto bem Cuidando da minha casinha Sendo o meu momento Eu sou dona de casa Por opção Eu que escolhi isso pra mim E eu não acho Que uma dona de casa É escrava do lar Pelo contrário Nós somos Nós temos que ser Muito valorizadas Porque o serviço de casa Não é fácil E eu também Não Como se diz Não critico Uma pessoa Que não queira ser dona de casa Cada um É feliz Do jeito que é Eu sou feliz Cuidando da minha casinha Deixando minha casinha Fofinha Cuidando do meu esposo E futuramente Cuidando da minha família Procura ser feliz Da maneira que escolheu Para si Então cada um É cada um A outra pergunta dela é Você já recebeu Algum tipo de crítica Ou sempre te elogio Por ser tão cuidadosa Eu já recebi crítica sim Que nem eu falei Muita gente fala Ai tu deixou A tua faculdade Tu é formada Fez um monte de curso A vida inteira Pra ficar em casa Pra ficar cuidando de casa Recebo crítica sim Eu estou feliz assim Eu não ligo Para as críticas Porque quem sabe Da minha vida sou eu Quem sabe Do fundo do meu coração Sou eu Se eu estou feliz assim Gente Eu não ligo E eu nunca liguei Para críticas na minha vida E é isso Cada um Vive a sua vida Do jeito que quer Que convém E que Deus preparou Então gente Esse foi o vídeo Das perguntinhas Se você Não é inscrito No meu canal Inscreva-se no meu canal Se você Ficou curiosa Em saber mais alguma coisa E não teve a oportunidade De deixar a perguntinha Lá no meu Instagram Comenta aqui No meu vídeo também Que eu vou adorar responder Eu adoro responder Eu adoro falar Então gente Se você gostou Dá um likezinho Chama as amigas As amigas das amigas Todo mundo E você que já é inscrito No meu canal Continue ligadinho comigo Beijo A casa da Sabrina Fique com Deus E tchau